Até hoje, foi assim que você acompanhou as Copas do Mundo na internet. Em 2006, pela primeira vez na história da internet brasileira, você vai ver os jogos da Copa da Alemanha ao vivo e na íntegra. Cada lance, cada drible, cada gol. Isso é inédito. Isso é Globoesporte.com. Globoesporte.com. Absolutamente tudo sobre a Copa. A CIDADE NO BRASIL